Presidente Tadeu, quero lhe cumprimentar pela brilhante iniciativa no dia de aniversário de 90 anos de Fernanda Montenegro e também por essa importante frente parlamentar que dá relevância a uma pauta tão fundamental do ponto de vista político, da arte e também da economia, como vocês próprios disseram. Acho que quando os gestores entenderem o peso da cultura na economia, as coisas mudam. Quero cumprimentar meus colegas parlamentares, cumprimentar Gabriel, Laís, Luiz Carlos, Renato, secretário Gilberto, Marco, Altberg. Também quero destacar, eu vi na plateia aqui o cineasta Zeca Brito do filme Legalidade, estava aqui conosco também. E quero cumprimentar todas as entidades, produtores, cineastas, atores, artistas que aqui estão e dizer que eu vou, se me colocar, fora de realçar aqui o currículo de Fernanda Montenegro, que já foi absolutamente bem feito e bem colocado. Eu quero apenas realçar a Fernanda Montenegro como uma figura que para mim tem um significado muito especial e eu acho que para muita gente que de alguma forma teve o privilégio e tem o privilégio de conviver com ela, entende como é o aprendizado de momentos de convivência com a Fernanda, Fernanda tem a proporção exata da humildade e da grandeza, ela tem exatamente essa proporção. Fernanda já passou por muitas dificuldades e imensas vitórias. E eu digo, como diz Fernanda Torres, ela é uma mulher de 90 anos, mas é uma mulher do nosso tempo, do século XXI, é uma mulher libertária, é uma mulher universal, plena, aberta e como ela diz, ela é uma operária da arte, ela se sente assim, mulher trabalhadora. Recentemente ela disse, eu estou fazendo 90 anos, eu ando, eu falo, as minhas pernas respondem e eu ainda trabalho para viver e ela se sente uma privilegiada por isso. É muito emocionante ouvir a Fernanda dizer essas coisas porque ela nunca perdeu a sua coerência. Cada passo da Fernanda é uma ação política, como pessoa, como artista e não é à toa que ela foi agredida porque a arte hoje virou um território inimigo das pessoas toscas, obscurantistas que querem retirar do Brasil a sua potência. Os valores do Brasil são plurais, o Brasil é um país diverso. E a arte para essas pessoas é uma ameaça, porque a arte e a liberdade são irmãs. Não pode a arte conviver sem liberdade. Não pode, elas são irmãs. E quando nós pensamos num país com liberdade, com pluralidade, com diversidade, e Fernanda Montenegro é a expressão aguda dessa possibilidade e dessa potência, nós não conseguimos imaginar que uma pessoa como essa possa ser insultada, insultada por ninguém, muito menos por alguém que exerce cargo público. E a maior homenagem que este parlamento pode fazer a Fernanda Montenegro é aprovar projetos, é aprovar leis e, ao mesmo tempo, resistir com ela pela liberdade de expressão. Reagir com ela garantindo que neste país é censura nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, eu me permito aqui, deputado Tadeu, propor claramente que a gente se dirija a este ministro, que não é o ministro da cultura, é ministro de um monte de pastas, e exigir a demissão do diretor de artes cênicas da Funarte, que insultou Fernanda Montenegro. Esse senhor Roberto Alvim não pode permanecer nesse cargo depois do que fez e o que continua fazendo. Nós não podemos aceitar isso. O senhor Roberto Alvim, se é que eu ainda consigo me lembrar do nome deste cidadão. E, por fim, apenas dizer aqui o seguinte, que nós podemos dar parabéns à Fernanda Montenegro, por tudo que ela fez, faz e por tudo que ela significa. Mas o que ela merece mesmo de nós é que todos nós levantemos e digamos a ela, bravo, Fernanda Montenegro, bravo, e aplaudamos Fernanda Montenegro com toda a nossa potência, de pé, porque é isso que merece. Bravo, Fernanda! Bravo! É isso aí. Em nome de Fernanda, censura nunca mais, liberdade sempre, diversidade sempre, viva a cultura brasileira, viva Fernanda Montenegro. Obrigada, deputado Tadeu, por essa oportunidade. Aplausos.